Pegue um pote e cubra esse pote com EVA branco Com moldes de boca e bigode que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Passe para o EVA de cor correspondente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quando o caipira estiver montado Pegue um chapéu pequeno de palha e faça algumas bandeirinhas nele O molde vai estar aqui abaixo no box de informações Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! 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 Tchau!